Tu, em parceria com a InfoWay, montou uma loja online, né, digamos assim, que é a LZZ Shop, né? Isso, na verdade é assim, ó, a parte, digamos que eu faço dois negócios, eu faço uma prestação de serviço, que é uma assessoria e consultoria junto com a InfoWay, então eu faço um serviço terceirizado pra eles na parte de internet. Então, assim, vendas de internet, ajuda aquele cliente, assim, ó, cara, internet é uma coisa que nunca vai funcionar 100%, né, é uma coisa que vai ter, mas você vai sempre tentar buscar excelência em levar o melhor qualidade de sinal dentro da tua casa, mas principalmente eu vou te dizer qual o melhor equipamento vai funcionar a tua internet, isso é fundamental, do mesmo jeito que você quer ter sempre um celular bom pra poder câmera boa, mais memória, mais velocidade, não adianta, é que na história do videogame lá no início, não adianta eu ter um Playstation 5 que lança agora depois da manhã, com resolução até 8K, e eu ter uma TV lá de LCD ainda que não é nem smart, entendeu? Não adianta! Não combina uma coisa... Não combina, então assim, é a mesma coisa que eu falo às vezes, então esse trabalho que eu faço da internet é um pouco isso, é levar realmente a tecnologia que você precisa ter em casa pra funcionar a internet do jeito que você quer que ela funcione. E muitas vezes facilitar, por exemplo, com o periférico, né? Exatamente, e aí junto com isso, como eu já trabalhava lá na UR Games, é um universo onde eu tô sempre trabalhando, eu resolvi abrir a minha loja, era um projeto que até dois meses atrás ele tava muito distante, e do dia pra noite eu disse, não, eu vou fazer, e a gente fez, sabe? Então, pra galera que já viu, eu dei uma pequena falada aí no Lagoa Digital, no último programa, porque a gente vai trazer, de repente, no próximo ou no outro, oficialmente, tudo mais, mas agora tem a LZZ Shop, Games e Tecnologia. Se vocês procurarem aí, tanto no Facebook quanto no Instagram, tem uma loja online, então, vendo assim, ó, tudo que vocês imaginarem do universo gamer, periférico, mouse, teclado, console, agora também, assim, jogos, a era digital, como a gente já tá falando disso, eu bato muito na tecla que agora, daqui pra frente, a era digital é que vai mandar nos jogos, então, cada vez menos, o jogo em CD vai ficar mais obsoleto, então, tudo isso eu tô trazendo, tipo, o que... Tudo em nuvem, né? É, o que eu acho que é o futuro dos games, eu já tô tentando trazer agora, aos pouquinhos, pra galera ir entendendo como funciona. Então, eu tenho, vai ter consoles da nova geração mais pra frente, então, assim, ó, sigam lá a LZZ Shop aí, Games e Tecnologia, sigam no Instagram, sigam lá no Facebook, tem uma coisa que eu tô trazendo muito também, galera, assim, ó, eu tô fazendo um serviço de, digamos que uma manutenção preventiva no console, também, eu fiz alguns cursos, alguns treinamentos, então, assim, uma limpeza, troca de pasta térmica, que nem um carro. E é uma coisa diferenciada aqui pra Lagoa, poucas pessoas, ou quase ninguém faz, né? Exatamente, então, assim, resolvi trazer pra Lagoa isso, claro, a nossa região aqui, pegamos, assim, ó, que é a galera que nos assiste, Caseiros, Ibirayara, Sananduva mesmo, que eu acabei fazendo uma venda hoje, sabe, pra comentar e tal, toda essa região aqui, tranquilo, é próximo, a gente consegue negociar, sinta todo mundo... Consegue de carro ali, isso, sinta-se todo mundo atendido, e claro, a gente, online hoje, nós estamos falando de internet, o mercado da internet, galera, você lidar com isso é o mundo, tá? É o mundo. Eu tô vendo pra qualquer lugar do Brasil. Existe até o Mercado Livre que te facilita. Eu vendo muito por lá, tá? Assim, ó, por exemplo, vai chegar amanhã um jogo, um FIFA 20 que foi pra São Paulo, sabe? Saiu daqui de Lagoa e veio pra São Paulo. No final de semana eu fui entregar um PlayStation 4 em Erechim. É uma coisa que a internet facilita isso, né? Exatamente. É o pagamento online... Assim, tem seus riscos, a internet é um mundo sem lei? Com certeza é. Com certeza é. Não, assim, ó, existem N ferramentas, existem N coisas que te ajudam, sabe? Mas, assim, ó, precisando, tecnologia, games, só falar aí, então, comigo, me chama no Instagram, segue lá, que cada vez vai ter mais novidade. E com certeza vamos espalhar mais, né, porque Lagoa Vermelha precisa de mais coisas tecnológicas, já que tem poucas empresas aí que lidam bastante apenas com isso, né? A gente tem empresas distintas aqui na Lagoa, né, que fazem esse serviço, é interessante. Realmente tem pouca opção mesmo e eu tô tentando chegar pra trazer mais qualidade aí pra todo mundo, né? Porque não adianta você vender, mas você não saber orientar o cliente, você saber explicar, você que nem diz que tem um diferencial que é a manutenção. Exatamente, e é o conhecimento. Uma coisa que eu não faço, cara, beleza, tu tem aquele papo do vendedor, a gente tem a desenvoltura porque a gente tá aqui, a gente já fala com o público, então é meio no natural. Mas uma coisa que eu não faço, cara, eu não fazia isso na UR Games, teve colegas lá que eu acabei, digamos que treinando, e eu passava muito isso pra eles, assim, tudo bem, você tem que tentar vender, é o teu negócio, você tem que ganhar um jogo, você precisa sobreviver. Mas, cara, pra mim é a satisfação. Por exemplo, vou te dar um exemplo assim, ó, tem cliente que me chama às vezes no Instagram pra perguntar como é que ele faz pra jogar online, um determinado jogo, tá? Cara, não me custa tirar cinco minutos e explicar pra ele. Aí eu tinha o jogo pra vender que ele queria comprar, só que ele conseguiu em outro lugar mais barato, eu disse, cara, aproveita a promoção, vai lá, tá com ótimo preço, eu infelizmente não consigo te fazer esse preço, pega lá, entendeu? Mas onde é que ele veio consultar aquilo? Ele veio consultar comigo, entendeu? Então você automaticamente já ganha uma pessoa, que por mais que ela não compre agora, agora comigo, mas que sabe porque tu deu uma ajuda ali, vá, vou comprar com fulano, por mais que seja um pouquinho mais caro, mas o cara dar isso aqui é uma vantagem. Outra coisa que eu faço, ah, eu tava afim de um jogo de tiro. Cara, como é que tu quer o jogo? Tu quer a primeira pessoa? Bah, eu tinha visto esse daqui. Cara, se eu já joguei... Assim, ó, eu sempre falava, eu joguei muito jogo já. Então às vezes eu pergunto pra pessoa, qual jogo você tem na tua casa que já jogou? Ah, eu joguei esse, 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 esse. Cara, então eu te indico esse. Segue uma linha que eu sei que você vai gostar. Se tu já pegar uma coisa muito diferente, às vezes tu não vai gostar, entendeu? Não vai se adaptar também. Uma coisa que eu cuido muito também é o orçamento. Tudo é caro. E o mundo digital é caro, né? Então assim, às vezes eu digo, olha, vale mais a pena tu pegar esse daqui, tá? Porque o outro não compensa, entendeu? Esse é mais custo-benefício. Quem sabe mais pra frente você... Isso, entendeu? Então eu sempre tento levar o que realmente eu sei que o cliente vai funcionar. Não adianta, por exemplo, eu pegar e vender lá um mouse ou um teclado gamer top de linha pro cliente usar no console, né? Tu pode usar, mas por causa que ele não vai poder usar toda a capacidade que o teclado e o mouse tem. Porque o console não vai ter todas as configurações que tu vai fazer no computador. Não, então tu vende o mais simples, que vai atender ele do mesmo nível, mas com um custo muito menor. Então é isso que eu tenho que levar pro cliente. Sabe? Que é aquela... Digamos assim, aquela realidade, a sinceridade, a honestidade na venda. É esse o principal diferencial. E a satisfação do cliente, né? É, e o conhecimento. O conhecimento que eu tenho, a bagagem que eu adquiri por hobby, eu vou passar pro cliente final hoje. Então ele pode ter confiança que é o conhecimento, é um jogo de sotissé, é o console revisado, tudo com garantia. Então é isso que eu vou tentar levar.